Olá, seja muito bem-vindo ao Minuto STJ. Vamos aos destaques. Os ministros da primeira sessão decidiram que menor de 18 anos não pode se submeter ao Exame da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, para concluir ensino médio e entrar mais cedo na faculdade. Já na quarta turma, destaque para a decisão que condenou um site de notícias a pagar R$ 50 mil de indenização por informação que difamou a vítima de estupro de vulnerável. E diante do confronto de versões sobre o que aconteceu em uma abordagem policial, a sexta turma declarou a nulidade das provas usadas para condenar um homem acusado de tráfico de drogas. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!